Olá pessoal, e aí? Tudo bem, né? Que beleza, hein? Show do milhão! Mais uma vez no canal na natureza local. Aquele canal que você encontra tudo de legal, hein? Valeu? Estamos juntos, hein? Rapaz, hoje deu vontade de fazer uma nova plantação. Está aqui o material, ok? Terra arubada de boa qualidade, hein? Fui sorteado, né? As pessoas não acreditam. A minha sogra me deu um vaso. E esse vaso vai ser plantado, sabe o quê? Pé do louro, hein? Pé do louro, ele vai frutificar, ou seja, melhor, né? Vai dar folhas e vai para o sítio. Aquele sítio que a gente corre sempre, valeu? Então, gente, vamos acompanhar isso aí. O trabalho é longo, mas para você nascer rapidinho, valeu? Curta isso aí. Estamos juntos, hein? E vamos aproveitar, gostando, a inscrição. Se gostar demais, o sininho. E se ficar apaixonado, já sabe, né? Aquele... E também comente que é muito gostoso para a nossa interação. Está legal? Vamos nessa. Agradeço a todos sempre. E aquele abraço, hein, galera? Sempre junto, hein? Vamos lá? Vamos curtir isso aí. Vamos embora. Então, galera, vamos começar? Vamos lá, hein? Olha o colorioso aí. Vamos ver, hein? Vamos ver. 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 Então galera, é isso aí Está aí O vaso da casa O vaso do louro Então, vídeo rápido Mostrando um pouquinho Da plantação aqui Do pé de louro da casa Quem viu o primeiro episódio Lá atrás Me pergunta, né Será que ele vingou, será que não vingou Vou ser sincero a vocês, não vingou Realmente ele não foi à frente Agora isso aqui Pega o louro da casa Isso e vai ligar, valeu Então, mais uma vez Agradeço a todos Tenha uma ótima semana E um ótimo dia, todo dia Quando você sai da cama Pense que Papai do céu está olhando por nós Valeu E vamos seguindo o conceito É que preservar a natureza É muito bom Aqui, ó Dentro de uma casa Eu não tenho quintal Mas eu tenho um vaso Onde eu posso estar perto da natureza Valeu, galera Forte abraço Estamos juntos Ok? Natureza Local com vocês Sempre Vamos lá, galera Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto